ABC A criança tem que ler e escrever ABC ABC Bicho papão Vai gostar de você Todo mundo a criança Neste mundo de ilusão Quem mandou este recado Foi o bicho papão Eu gosto tanto de criança Que não faz malcriação Que respeita os seus pais E faz sua lição ABC ABC Toda criança tem que ler e escrever ABC ABC Bicho papão vai gostar de você É isso aí ABC ABC Toda criança tem que ler e escrever ABC ABC Bicho papão vai gostar de você Que bom vai ser Que bom vai ser O nosso Brasil O nosso Brasil Quando a maioria Sou de ler e escrever ABC Até parece Conto de fada Mas acredito Mas acredito em vocês Nossa Nossa criança Nossa criança ABC ABC Toda criança Tem que ler e escrever ABC 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 Vai gostar Vai gostar de você ABC ABC Toda criança ABC ABC Bicho papão vai gostar de você ABC Que bom Que bom Se todo mundo desce no Brasil Escrever O meu Deus Brasil do futuro Vem Ae garota Ae garota Ae garota Ae garota Ae garota